Vai, vai, sobe, vai Olha o teco teco que a gente vai pegar daqui a pouco Ai meu Deus É só um bravo, não sei o que é que você não vai pegar daqui a pouco É só um bravo, não sei o que você não vai pegar daqui a pouco Mede